E ele de noventa e três pra quem trabalha É dobrada no lugar Se alguém reagir tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é pica Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é pica Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é pica Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é pica Vamos de assalto na pista E ele de noventa e três pra quem trabalha Os acordei com a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Os até bateu o joelho no chão Se der certo nós fica de patrão Se der ruim nós vai parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar Atenção redobrada no lugar Se alguém reagir tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos ter salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos ter salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos ter salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Vamos ter salto na pista Transcrição e Legendas Pedro Negri